E aí amigons, Bruno novamente aqui na área, mais um ataque da série Ataques Violentes, hoje um ataque diferente aí, um ataque pedido por muitos do clã, galera ela tava solicitando que eu fizesse dessa forma e vou fazer hein, 120 servos nível 5, nível 5 ainda hein, mas acho que ainda vai dar pra levar alguma coisa, vamos ver como vai ser, que vai ser engraçado, 5 feitiços de fúria, vou tentar agilizar aqui, deixar ele um pouco mais aceso ali, ver se eles conseguem levar alguma coisa mais rápida, castelo do clã tô levando, mas não sei se vou utilizar ali, só se precisa em alguma vila mais forte, rei e rainha 10, vamos ver o que vai rolar, vamos ver aqui quem vai sofrer o ataque, vou descendo aqui, vamos ver como que tá, bom, vou dar uma olhadinha aqui nos ataques, selecionar 3 tipos de ataques com vilas diferentes aí, vamos ver se vai ficar legal, volto com 3 aí, bom galera, mais uma vila aí que vai sofrer um ataque violento, essa é a primeira aí da série de servos, vamos ver o que vai rolar aqui, botei um servo por baixo aqui, uma linha de servos, vamos ver como vai ficar, acho que vai ser legal aqui, essa acho que vai acabar levando porque a vila é um pouco mais fraca aí, um pouco abaixo, testar nessa daqui pra poder pegar a experiência na próxima aí, vamos lá, fúria, agilizar os bichinhos, vamos pro meio ali, tem que chegar logo no centro da vila ali, mais uma fúria, levando tudo aqui por baixo, botar mais uma galera aqui por baixo, tem uma defesa aérea ali, vamos ver se leva, centro da vila ali ó, vamos ver se leva agora, opa, saiu, distraiu ali, vamos pegar, voltou, voltou, vamos levar o centro da vila ali, uma estrela, vamos ver a segunda ali, já levou a segunda, vamos destruir essa vila rápido, mais servos, botar o rei, rainha ali por cima pra ajudar a ser um pouco mais rápido, servos destruindo ali, agora destruindo o rei, foi pro saco, vamos mais um pouquinho aqui, falta pouco, 95, essa vila já era, mais uma vila aqui, um pouco mais forte dessa vez, puxar o rei, é, puxar o castelo na verdade, jogar o rei e a rainha pra tentar destruir eles, vamos ver se, se acaba com eles, aí eu me preocupo lá por cima com os servos, vamos lá pra cima, botar uma linha de servos aqui, vamos ver o que vai acontecer, opa, não tem bomba, vamos pra cima, destruindo aqui, botar um fúria aqui pra ver se agiliza, opa, puta, peguei uma bomba ali de frente, hein, vamos lá, acho que agora é a hora, hein, botar uma fúriazinha, acelerar, jogar mais uns servos aqui por cima, opa, mais uma bomba ali, pegou, essas bombas são bem complicadas pra servos, pra ataque a ele, servos ainda mais por conta da capacidade de dano deles, que eles não aguentam tanto, sofrendo ali, vamos nos magos ali, defesa aérea atrapalhando, por baixo ali já foi, né, castelo já foi, com a rainha ajudando ali por baixo, já estamos no meio da vila ali, vou botar mais alguns aqui pra usar a fúria, dar uma acelerada pra essa defesa aérea aqui já ir pro saco, pegar esse rei mago, já foi, mais uma defesa aérea ali que tem que ir pro saco, uma fúria aqui pra agilizar, agora eu tô com, vou botar mais dos 18 que faltam aqui por baixo, mais uma fúria ali, opa, mais uma bomba ali que destruiu pô, agora eu tenho bastante vila e tenho pouca tropa na área, aí vamos ver se dá pra levar essa daqui, conserva, vocês veem que é bem complicado porque eles não aguentam muito dano, se pegar uma bomba ali agora pode acabar com o meu sonho ali, vamos ver, acho que não vai ter bomba não, hein, já estamos no finalzinho, mais algumas edificações ali vai destruir, não tem bomba, vamos levar, vamos levar, não vai precisar usar nenhum castelo, último, a tesla foi pro saco, 3 estrelas, mais uma vila agora, essa é um pouco mais complicada, um pouco mais forte, mais espalhada, então os servos podem sofrer aí até se tiver bomba no meio aí da vila, vou botar aqui por cima, não tem bomba, soltei alguns aqui por cima, uma fúria, dá uma acelerada aqui neles pra entrar logo no meio ali, o de segredo já era, no mínimo duas você consegue, difícil chegar no meio, chegou lá, tá certo, coloquei mais uma fúria, mas não devia ter colocado não, hein, mais uma fúria por cima ali pra ver se usa eles, vou usar um, colocar uns servos aqui por baixo pra poder usar essa fúria que eu soltei errado aqui, saiu o castelo aí, a defesa dele, do castelo, vamos ver o que vai rolar, tem uma fúria ainda aqui pra usar, 45 servos, vamos lá, vamos usar o meio ali, pegar o meio, tentar pegar o centro, mais uma fileira aqui de servos, pra usar a fúria e levar o centro, já era a besta, vamos pegar aquele centro ali, vai, aí vamos pro meio, já tá levando o centro ali, vamos levar a primeira estrelinha, vou distribuir mais algumas por fora aqui, já botei todas na tela, agora é ver o que vai rolar, botar rei e rainha aqui por baixo, pra limpar o que dá pra limpar aqui, acionar o feitiço deles daqui a pouco já pra, acionei do rei, tem pouca tropa agora aqui, bem complicado, essa acho que vai ser bem complicado de levar, vou usar castelo ali, mas acho que não vai, não vai rolar muito não hein, é, ficou difícil, bom, mas deu duas estrelas aí, quase 70%, botar o dragãozinho aqui, mas sozinho ele não vai dar certo não, ia ter usado até por baixo aqui, mas tá, tá beleza, tá com servos uma vila mais complicada aí, deu pra ter noção de como que tá, 70% aí, 69, 70%, tá bom demais aí né, difícil, essa foi difícil. Bom galera, é isso aí, esse foi o ataque com servos, tô preparando mais alguns aí, vamos ver o que vem pela frente, a ideia é fazer mais alguns legais, quero fazer um de peca, logo mais, valeu pela ajuda aí, obrigado por tudo, valeu galera, um abraço, tchau.